Tente não se assustar com todos os jumpscares de Garden of Bombas 6! Galera, olha só, estamos em Garden of Bombas 6 e vamos descobrir o que vai acontecer. Já vemos que tem um líquido verde do mal. Gente, a gente tá lá naquela parte da Queen Balsilia e chegou um nab-nab muito do esquisito. Nossa, chegou a Bambalina, galera. O que eles vão fazer? Eles vão conversar? Ai, eu não sei. Só sei que eles chegaram ali, estão conversando. Talvez eles sejam amigos. Eu acho que sim, não. Então, isso não é coisa de amizade, não. Isso é inimigo, mortal, certeza. E agora sobrou pra gente, galera. Imagina um jumpscare desse personagem. Ai, eu não quero nem ver. Oh, meu Deus, ela voltou uma versão super evil. Meu Deus do céu, agora ela vai dar uma coça nele. Uau, jogou ele. Ai, meu Deus, gente, Bambalina, não. Não, Bambalina, deixa a gente vivo. Ai, socorro, gente. Ai, a gente ficou preso. E agora? Ela fechou a porta. Nossa, Bambalina. Ai, meu Deus. Gente, esse foi o jumpscare da Bambalina. Mas olha só, é a mesma cena, só que versão Minecraft. Caraca, como é que fizeram isso no Minecraft, galera? Que incrível. Sim, muito legal, pessoal. Ai, meu Deus, é muito mais assustador no Minecraft. Ainda parece que você morreu. Outra coisa, pessoal. Se você tá gostando desse vídeo, desses jumpscares muito doidos do novo jogo, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você recebe notificação e assiste todos os nossos vídeos com a gente na estreia. É, e quando você falava isso, aconteceu algo horrível. O quê? O Nabi Nabi apareceu! Nossa, mas ele apareceu agora. Não, mas ele se jogou de ponta no líquido verde. Oh, oh, que nojo! Vocês viram isso? Vocês viram o que eu vi? Gente, ele devorou. Ele vai devorar a gente agora. Ai, não. A gente vai conhecer a goela do Nabi Nabi. E o Bambalina lá na goela dele também, galera. Mas agora é a versão do Minecraft. Que da hora. Ele pulou no líquido azul e agora teceu. Gente, ai, meu Deus, eu tô com medo desse cara. O Bambalina já tá ali e ele tá vindo atrás da gente. Meu Deus do céu, ele não devorou o Bambalina. No Minecraft ele quis devorar só a gente. Galera, mas agora a gente tá num outro ambiente. Vamos ver quem que vai aparecer nesse. Ai, meu Deus, esse ambiente tá um monte de divânios jogado por tudo que é canto, né? Isso a gente já percebeu. Mas chegou o Tamataki, Xamataki. O que será que eles querem? Ai, deu uma linguada na gente. Ai, eu acho que a gente vai ter que conseguir escapar dele. Nossa, chegou o Kirissauro do outro lado. Kirissauro? O que que tu tá fazendo aí, cara? Eu não sei. Ele tá tentando chamar o Kirissauro pra ele? Chamar? Ele quer devorar o Kirissauro? Isso sim. Ai, o Kirissauro devorou ele. Vai devorar a gente? Não comemora, porque... Oh, eu achei que ele ia devorar a gente, mas o Tamataki, Xamataki pegou com a língua. Que isso? Tamataki, Xamataki voltou a EXZ. Voltou a EXZ porque ele caiu no divânio. Ai, agora ele tá em cima da gente. Ai, bicho feio. Ai, gente, no Minecraft... A parte do Minecraft eu achei que ia ser mais leve, mas é a pior. Nossa, galera, olha só no Minecraft, é muito parecido. É muito parecido, mas eu acho que é pior porque no Minecraft eles realmente atacam. Eles não chegam só perto. Foi tranquilão com esse aí. É. Nossa, agora a gente tá no Gartier Bambam, apareceu a Slow Celine, galera. Bem devagarzinha. Olha só, e olha quem tá lá em cima, o xerife Toad. Gente, ele vai jogar uma bola de demolição, né? Ai, tu na cabeça. Nossa, foi em cheio, cara. Olha quem apareceu. Ela mesma, só que ela voltou com seis patos, como se ela fosse uma aranha. Que horrível, galera. Vamos... Ai, tamo lascado. Tamo lascado, não devore a gente, por favor, perdão. Mas agora, gente, vamos ver no Minecraft. Lá vem ela, ela já tá bem maior do que no jogo. Nossa, galera, vai ser o fim da picadinha. Ai, meu Deus, ela é muito rápida. Não, não, não. Ai, socorro. Você morreu, você morreu. Que horrível, galera. Mas agora quem vai se lascar provavelmente vai ser a gente. Mais uma vez ainda, né? Eu acho que sim. Nossa, o Stinger Flynn pirata. Não só pirata, Stinger Flynn pirata, EXE. E ainda colocou a Queen Balsillia lá dentro do Divanion, que tá presa. Nossa, galera, que horrível. Meu Deus do céu, vamos fugir. Ela apareceu do outro lado. Gente do céu, olha isso. Meu Deus do céu. E ela deu um cascudo nele. Boa. Vai dar um cascudo na gente agora. Nossa senhora, lascou pra gente, galera. Agora simplesmente é o fim. Nossa, ela vai demorar a gente, não. Essa aí tá muito assustadora. Aham. Agora, olha só no Minecraft. Gente, Minecraft, ela já tá doidona. É só dar um tapa nela que ela já vem querer matar a gente. Nossa, isso é horrível. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Deu ruim. Você tá sem energia, amor? Ai. Mas olha só, gente. Quem apareceu foi o Jester. E esse Jester não tá nada legal. Olha a cara dele. Ele tá com o olho todo branco. E tá com uma cara de que não vai fazer bondade com a gente, não. Ai, mas apareceu do outro lado o Stinger Flim. Isso vai ser o fim. Gente, mas eles estão bem amigos. Eles não parecem fazer nada os outros. Meu Deus do céu. Ele caiu no divórcio. Gente, do lado o Stinger Flim nem olha por onde ele anda. Pegou o bicho feio. Meu Deus, agora é a nossa vez, galera. É o nosso fim. É assim que ele virou pirata, então. Meu Deus, que horrível, galera. Mas ele não devorou a gente. Ai, socorro. Não. Agora no Minecraft. Nossa, olha só. A gente tem um vidro ali. Então não é divânio. Não, mas o divânio não tá embaixo. Como é que ele fez o personagem? Por que você quer aprender a fazer? Não. Você quer jogar Minecraft sendo esse cara aí? Ninguém nunca me falou como é que faz esse esmote. Ah, difícil alguém querer falar pra você, né? Esconderam em sete chaves como é que faz. Ah, entendi. Olha só. O Jumbo Josh apareceu. Nossa, ele deu um soco na curva auxílio. O que ela fez pra você? Caraca, fechou a porta. Meu Deus. O que é isso? Nossa, no Minecraft agora. Não dá tão medo no Minecraft. Eu acho que é o contrário. No Minecraft dá mais medo porque eles conseguem literalmente matar a gente. Isso eu já falei diversas vezes. Caraca, o Jumbo Josh tem dez patas, parece. Aham, mas agora, gente, olha só. Divanium ali. Abriu-se as portas e quem apareceu? O xerife Toadster EXE versus quem? O Jester. O Jester? Gente, eles vão se abraçar. Gente, isso não parece abraço não. Eles estão lutando. Quem que vai cair no Divanium? Ah, o Jester caiu no Divan, Alson. Ai, meu Deus. Ele vai sair horroroso. Saiu feio. Saiu de banho tomado. Mas a porta vai fechar. Já tô vendo. Pronto pra demorar, gente. É o nosso fim. Ai, socorro, Jester, não. Sai daí, bicho feio. Tenha piedade, Jester. Ai, no Minecraft é tranquilo demais. Vamos ver se é mesmo. Olha só. Eita, já parece que ele é atacando a gente. Nem tem a versão do outro bobo. Não, 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 não. Olha só. Meu Deus, olha. Isso não dá medo. Imagina você tá jogando Minecraft e aparece isso. Nossa, galera. O Tamataki, Xamataque tá diferente? Esse não é o Tamataki, Xamataque. Quem é? Esse é o Benito. Benito? Benito. Tá diferente. Benito de Garden of Bambam? Sei sim, ele tá no EXE. Nossa, gente. E ele vai devorar o Bambam. Ai, meu Deus. O Bambam não teve nem tempo de pensar na vida. Ele engoliu o Bambam. Isso mesmo, galera. E agora a gente tem que sair correndo desse lugar. É o cara mais lento que tudo? Ai, meu Deus. Olha o tamanho dos dentes dele. Socorro. Não vai ter jeito. Não teve jeito mesmo. Mas no Minecraft o Benito vai vir daquele jeito. Forte pra cima da gente. Gente, a gente tem que escolher uma porta pra fugir, mas acho que não vai dar certo não. Chegou brabo. O bicho tá brabo. Pegue ele. Ai, socorro. Meu Deus, meu Deus. Morremos. Morremos. Mas agora quem apareceu, olha só, Jesser e... Ele simplesmente jogou o cara. Muito fácil. Gente, ele foi embora. Ele caiu no divânio. Já se lascamos, galera. Aquele sapo vai voltar o sapão. O que acontece se eles jogarem a gente no divânio? Ah, a gente volta em XZ, pô. Será? Dez braço, oito perna, dez dente. A gente nem sabe como a gente tá. Pois é, e se a gente for na versão já em XZ... Aí, lascou! E se na realidade, no final das contas, nós que somos os vilões de Garten of Bomba? Aí, o vídeo tem que acabar se for isso. Já pensou? Já pensou, galera, se a gente é o vilão? Muito doido, né? É doido demais. Mas olha só, gente. O Xerip do XZ não quer deixar a gente em paz. Ele não vai parar. Ai, ele pegou a gente. Nossa, agora é a vez do Cyregen dar uma costa. Nossa, quem é esse personagem azul? Não sei, eu nunca vi ele antes. Nossa, ele vai fazer uma cirurgia nele. Isso mesmo, cirurgia no personagem azul. Não, ele é primo do... Ele é primo do... Desse cara aqui, ó. Do Jumbo Joshi. Falando em Jumbo Joshi, se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essa do Jumbo Joshi... Pila Bird, é só clicar no primeiro comentário fixado. Tem um link lá da nossa loja que se chama Guijutóis. É isso aí, o Gu já disse tudo. E aí, galera, agora tem um personagem subaquático. Quem é esse personagem? Não sei, ele é bem diferente. Não sei quem é esse personagem, mas não quero conhecer também. Eu também não quero conhecê-lo de jeito nenhum, galerinha. E agora a gente... Ai, conhecemos a boca dele. É, o bafo de onça. O bafo de onça que não escova os dentes. É isso aí, bora correr, porque esse cara aí vai engolir nossa cabeça. Ai, meu Deus. Ele já veio, não teve jeito não. Ai, meu Deus. Benito, oi Benito. Benito, deixa a gente paz. Ô cara, a gente não fez nada pra você. Ai, ele é fantasminha, né? Ele é meio Gasparzinho. Ele foi lá por outro lado. Ai, ele foi atrás da gente. Sai daí, eu não tenho medo de alienígena, não. Não, eu sou alienígena pros outros alienígenas. Tá, mas você não faria isso. Não mesmo, galera. Eu nem tô afim de invadir outro planeta? Não, né? Mas você nem conseguiria também? Como você faria isso? Eu só vim pro outro planeta. Como? Boa pergunta. Galera, começou aquele feio de cartão bomba 5, galera. A gente já tá no sexto andar negativo. Meu Deus, pessoal. Eu nem sabia que tinha como descer pro magma da Terra. Mas o cartão bomba... Tudo é possível. Os andares são infinitos. Pra baixo e pra cima. E olha só, o Jester tá todo desconfigurado. E tem o puzzle do Jester, galera. O puzzle é literalmente montar o coitado. Monte o Jester, porque o Jester tá pelas covas e tudo que afundou de Judas. Meu Deus, eu nunca ouvi isso. Também não, mas ele tá longe, galera. Ele tá triste ali no desenho. Então você tem que montar ele pra ele ficar feliz. Mas eu não ajudaria o Jester. Não sabe por quê? Porque o Jester, ele trollou a gente em Garden of the Bambam 4 com aquela mãozinha de cobra dele. Ah, verdade. Bobão. Mas olha só, gente. Ele tá conseguindo. Colocou a cabeça do Jester. Será? Eu ia falar, será que esse Jester vai ficar vivo? Mas ele ficou mesmo. Tá vivasso, galera. Acabou de cair uma gema. Uau, galera. Mas gema de ovo é diferente. O que é essa gema, galera? Por que caiu uma gema pra nós? Não é diferente, gema de ovo? É diferente, galera. Ah, mas é que isso é uma gema. É uma pedra. Aí uma pedra na nossa mão e acho que... Ó o Cyregen ali no meio, mamã. Ele tá preso. Ó, gente. Entenderam o Cyregen. E outra coisa, gente. Tá no andar lá da Queen Balsillia. Eu acho que é por isso que tem essas pedras. A gema. Olha só, é o mesmo poder que saiu de dentro da barriga da Queen Balsillia. Caraca, então a Queen Balsillia era feita de pedra. E ele falou assim, você conseguiu. Eu estou livre novamente. Caraca, galera. Como assim a gente tá ajudando o Cyregen? Ó, mas olha quem chegou. O Tartaburdy. Tá o bicho comendo solto. Galera, que loucura. Gente, que história mais doida. E se você quiser que eu e o Hugo a gente duble essas cenas de Guardian of Bamba dessas gameplays, deixe nos comentários, porque a gente tem um canal chamado Bujo Animação. E aí lá a gente sempre posta dublagens. Galera, vamos descobrir o que vai acontecer agora. Vamos descobrir. Olha, jogando um monte de tonel. Você viu que deu um buraco no chão ali? Eu vi. Quem que cava esses buracos? Cadê as... Ai, não sei. Como é que fizeram? Quem que fez a construção da creche do Bamba? Foi os monstros ou foi os pedreiros? Olha esse poder. Gente, que cor bonita desse poder. Caraca, galera. Iluminação. Acho que eles só precisaram de luz. Exatamente, galera. E olha só, pessoal, o Tartaburge, ele é um... Ele é o bicho de estimação da falsinha. É verdade, galera. E o bichão lá de baixo simplesmente nasceu dos cafundó de Judas. O Saridion ainda tá ali? Aham. Meu Deus, ele falou assim, cuidado, o que você fez? Você... Como que ele se transformou num monstro? Uau, que isso, galera. Sheriff Toadster, galera. A gente subiu na costa do Sheriff Toadster e deixa os marucos brigando lá. Pois é, Tartaburge e Saridion estão brigando que nem doidos. Mas o Tartaburge, ele tá em vontade porque ele não tá preso. É, realmente. Isso é estranho, galera. Olha, ele falou, você é um pássaro do mal pra mim. Não, ele falou assim, aquele pássaro do mal não foi o suficiente pra você. Essas barreiras contêm mutação. Uma gotinha e uma gotinha suficiente pra fazer o seu corpo mutar. E foi o que aconteceu com o Tartaburge. Foi, esse líquido é o líquido do poder. Daí, quanto que caiu nele? Uma barra? Não, um tonel inteiro. Um tonel inteiro? É, falei errado. Êêêêê! Isso é inacreditável. A gente precisa... A gente precisa... Questionar a rainha sobre isso. Parece que o Saridion já tá do mal por causa dos problemas. Nossa, eu não tô falando nada com isso. Então, olha, é essa a tradução. Ele falou que tinha que evitar problemas com a Queen Moussillin. Exato. Abra-se os portões. Ha, 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 ele riu. E falou, você perdeu, você não quer fazer eu rir? E temos que encontrar outro caminho. Você só tem que encontrar um caminho para fora. Eles têm que sair desse lugar, galera. Mas olha quem pegou ali. Essa mão não é do Saridion, eu vou te falar. É que o Saridion bebeu a poção. Ai, bebeu a poção. Bebeu a poção do mal. Entendi. Por isso que ele ficou daquele jeito. Exato. Tá bom. E olha só, gente. Tem uma super escada que ele está subindo. Porque Garden of the Mamãe é um jogo de caminhada. Você anda muito. Nossa, esse jogo é cansativo. Mas chegamos numa parte preta. Que isso? Essa não é o Saridion. Deixa a gente em paz. O Saridion levou todos nós. O cirurgião. Gente, a gente vai fazer... Ah, isso é tão assustador. Você está bem. Vamos lá. Ai, não precisa falar assim. Olha, estamos indo, galera. A gente está cheio dos braços do cirurgião. Ui, que coisa mais esquisita esse lugar. Não, coisa esquisita esse... Esse sapo andando na frente. Olha, que coisa feia. Ué, mas ele não tem que encostar nem. Olha o jeitinho dele. Olha, esses túneis foram abandonados muitos anos atrás. Mas eu estou não sei o que lá. Daí ele falou assim, eu entrei aqui quando eu era um bebê e nada mudou desde aquela época. Mentira. Você acha que o sapo já foi bebê? Ou é um girino quando é bebê? Sim, mas o girino é um bebê saco, né? Basicamente é isso. E olha só, gente. Olha só. Ele vê a chave atrás das barras. Daí veja se você consegue pegar. Peguei. Conseguiu. Como você está com sono? Não sei, é um bocejo. O que? Bocejo. Bocejar. Bocejar. Não é bocejo. Olha que coisa. Palavra feia. É tipo umbigo. Meu Deus. Mas, pessoal, vamos ver se a gente vai conseguir sair. Porque agora a gente tem o cartãozinho. E olha lá quem está. Eita, as filhas estão com embalsilha. Caraca, gente. Ela tem mais coisas para proteger agora. Coisas não, né? São as suas filhas. Mas olha quem está doido. O doido lá embaixo. O cirurgião. Pois é. Ele parece que, na verdade, ele está dormindo, para não dizer o pior. Rapitamos elas. Rapitamos. Que isso? Olha só, gente. Ela coloca poder ali. Que doido. E olha. Morreu. Uou, gente. O Saridia está voltando para dentro da cova. Que loucura. Aham. Isso eu nunca tinha visto. Também não. Olha só ela. Gente, eu não entendo. Por que aquele poder a Crimalcilia soltou de dar risada? Mas essa não está indo. É que as filhas ainda não tem o autocontrole, tá ligado? Mas nem a Crimalcilia. O que é a Crimalcilia da risada e cabum? É, faz sentido. Mas eles estão todos doidos. Isso é real. Isso aí não faz sentido. É a terceira vez que ele coloca alguém ali, ó. É, mas para que esse cirurgião? Eu acho que ele está colocando em todos os braços dele. Em cada braço. Esse cirurgião tem mais poder, entendeu? Não, amor. Está soltando os braços. Está soltando? Sim, está fazendo com que ele caia lá dentro. Então agora só falta um menino da Crimalcilia e aí o puzzle vai ter sido resolvido. Entendi. Então vamos resolver esse puzzle. Olha a Crimalcilia lá do outro lado. Exatamente. Agora só falta umazinha e deve ser aquela que está saltitante. Pega ela, pega ela. Olha, ela veio de encontro, gente. Vamos lá soltar o poder dela. Gente, eu amo essa cor. Gostei dessa cor. É uma cor bem bonita, galera. E olha só, deu certo. Vai, 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 vai. Será que a Crimalcilia vai ajudar a gente de alguma forma nessa gameplay? Tomara que sim. Seria bem interessante, né, galera? Mas olha só, a gente subiu ali e aí a Crimalcilia está quietinha ali. Ela não deu tchum pra gente. Era hora da gente dar um cascudo nela. Não, olha só a chave. Ela está ajudando. Por que a gente daria um cascudo sendo que as filhas dela ajudam a gente? Ah, sei lá, a gente tem que ser o rei. Não. Sim. De Garden of the Bamban? Ah, não. Não quero ser rei. Tá bom, galera. A gente pegou a chave, já porque a gente não é rei, a gente é servo. E aí a gente vai ter que fazer as missões, porque a gente não é rei. Eu queria ser rei. Tá bom, mas a Crimalcilia que é a rainha. Pra você ser rei, você vai ter que casar com a Crimalcilia. Ah, eu quero ser a princesa. Você vai ter que ser filho da Crimalcilia. Não! Tá tudo errado. Pois é. Mas ali, gente, o xerife doutistante estava esperando a gente. E aí a gente conseguiu a chave. Honestamente, eu não consigo olhar para o olho da Crimalcilia. Não consigo olhar a rainha com a Crimalcilia nos olhos, sabe? Ah, não consigo olhar nos olhos dela, pô. Isso. E eu tenho um sentimento. E eu tenho um sentimento que eu fiz muito mal pra ela. Ou até trair ela. Trair a confiança. Ah, eles eram namorados. Não, ele ajudava ela. Não fizeram namorados. Ah, entendi. Porque isso também tem a ver com amizade e traição, sabe? Eu sei que ela confia em mim, mas eu preciso mostrar que eu sou leal pra com ela. Entendi. Ele fala que ele precisa ser forte, galera. Talvez o... Ele não deu pra ler, mas era alguma coisa que ele estava falando desse Sairidion, que ele é meio do mal e não gosta da Crimalcilia. Pois é, mas agora vamos ver se a gente vai conseguir derrotar o Sairidion, né? Agora o bicho corre. Olha o bicho correndo. Agora é que ele morre. Ah, meu Deus. Você tá dando spoiler. Não, uma pergunta, porque a gente falou que ele ia morrer. Pois é. Vamos ver ele morrer. Não sei como veio essa informação, mas já estava no início do vídeo. Eu também não sei, mas falaram que ele morre nessa gameplay. Ai, meu Deus, eu não quero ver. Morreu! Não, calma, ele ainda tá... Morreu. Galera, se liga só. Garden of Bambam 5. E amor, olha só a foto que a gente já tem aqui na direita. Um cara totalmente verde. Pessoal, eu acredito que esse seja um personagem novo, mas ele me lembra muito o rosto do Shamataki, do Tamataki Shamataki. Talvez seja ele antes disso, mas vamos ver as fotos que a gente já tem. Ó, tô vendo aqui no canto o Jumbo Josh e a creche do Bambam. E atrás eu vejo um personagem aqui, você tá vendo? É aquele personagem. E, gente, eu acredito até que não seja Tamataki Shamataki, porque a gente já conhece Tamataki Shamataki de Garden of Bambam 3 e 4. E, galera, ele é muito grande. Olha a cabeça dele, é do tamanho do chão até o teto. Ele é muito grande mesmo. Vamos ver a outra foto que a gente tem? Olha só, galera, a gente tem uma foto que é todo mundo e nada. E aqui na direita tem alguma coisa escrito Boots. Agora, gente, eu queria dar uma observação pra vocês. Se vocês perceberem, nessa foto de Garden of Bambam 5, só tem os personagens de Garden of Bambam 1. Então, todos aqueles outros personagens que a gente conheceu nos outros jogos, como o Nabi Nabi, Zonceline e outros personagens, não estão em Garden of Bambam 5. E outra coisa, outra foto, a gente volta lá pra Upila Bird. Talvez, em Garden of Bambam 5, a gente vai retornar ao primeiro, ao primeiro andar, porque esse era o primeiro andar da creche. É verdade. A gente foi descendo. Eu tinha visto uma teoria, e vejo se vocês concordam, pessoal, que Garden of Bambam 1 vai ser como se fosse um reboot do... Não, Garden of Bambam 5 vai ser um reboot de Garden of Bambam 1, só que uma versão muito mais obscura e muito mais de terror. Da hora, tomara que seja, galera. A outra foto que a gente tem, talvez seja verdade o que a Ju falou, porque agora se comprova quem que tá aqui é o Upila Bird. Upila Bird era do primeiro, amor. É verdade, Upila Bird era uma das principais do primeiro. E se vocês lembram, o Garden of Bambam 1 foi um jogo bem rapidinho. Ele não era um jogo longo. Os próximos jogos que foram super longos. Então, eu acredito que eles querem explorar mais o mundo de Garden of Bambam 1. E, galera, a próxima foto que a gente tem, a gente tá na sala de aula, galera. Aí, ó, encontre esse... Talvez encontre esse pássaro, que é o Upila. E tem a frase que o Bambam tá falando, que eu não consigo ler aqui. Que é compartilhar é se importar. O que é seu é meu. Galera, então, a frase do diretor, porque ele é o diretor da creche inteira. É, mas uma coisa, gente. Se vocês perceberem, essas fotos, elas estão muito mais obscuras que o normal. Sim. Se você lembrar das fotos de Garden of Bambam 4, que tinha os lugares da creche do Bambam, elas eram mais claras. É, ó o monstrão lá. O monstrão pra vocês no detalhe, amor. O que você acha que é isso? Gente, eu não sei o que isso. Eu sei que esse é um dos mais assustadores. A cara dele é meio humana, assim, meio esquisito, me dá calafio. Então, se você já tá ansioso pra Garden of Bambam 5, deixa aquele like, se inscreva no canal e comenta Bambam. É, galera. Vamos todo mundo pra Garden of Bambam 5. E aqui a gente tem mais alguma descriçãozinha. Ó, galera. Entre na creche do Bambam e você vai fazer alguns amigos. Explore os mistérios, amor. E não perda sua vida ou sua sanidade. Descobra a terrível verdade atrás desse lugar, mas tome cuidado, conforme você vai andando sozinho. O Bambam e sua gangue de amigos, galera. A creche do Bambam é um lugar especial que mora no coração das pessoas. A creche. Memoração das crianças. Das crianças. Das crianças. Gente, a razão por isso é porque a gangue dos amigos da creche do Bambam, que foi esse estabelecimento com mascotes e ícones. Na creche do Bambam, ninguém quis estar sozinho graças a eles. Olha, eu queria estar sozinha lá. Melhor sozinha do que com aquele monte de monstro que só quer saber de devorar a gente. Mas agora a gente vai ver um trailer, amor, e depois a gente volta aqui. Tá bom. Galera, esse é o trailer feito por fã já. Vamos ver o que ele colocou. Primeiro que eu já vi, gente, antes do início, se vocês perceberam o que tinha, é Bitter Giggle, que é o Jester, e também o Chirife Toadster, eu ia falar Chirife Toadster, mas o Chirife Toadster, os dois estavam proibidos de falar igual em Garten of Bambam 4, lá no reino da Vida da Vida Auxília. E galera, então só tá o Jester rodando. E a gente parece que está no primeiro andar mesmo, eram aquelas fotos que foram tiradas. Exatamente, os lugares. E olha só, a Cribe Auxília é caída, jogada, tirada as traças. E agora um pouco da gameplay, o que será que a gente vai ter que fazer em Garten of Bambam 5. E olha só de novo, todos os personagens do Garten of Bambam 1. Opa! Mas eu, junto com esse personagem... Eu acho que esse personagem pode ser, sabe quem? O Zulfills. Faz sentido. Faz sentido, só que ele bem antes, galera, porque ele tava com a cara mais nova aqui. O que me parece é que o Zulfills, nos outros jogos de Garten of Bambam 4, ele tava com uma versão meio fantasmagórica. E aí, ele ainda tá meio fantasma, mas eu acho que ele era antes dele virar uma espátula. Mas agora, gente, vamos ver mais um trailer aqui especial. Cabine do xerife Toadster, tá muito escuro. O que será que a gente vai encontrar? Será que é aquela versão do Zulfills? A gente ainda não sabe se é o Zulfills também, né? É, tamo com a minha nossa. Ó, de novo, gente, a mesma coisa. Foi em Bauxilia derrotada. Mas eu acho que ela foi derrotada em Garten of Bambam 4. Ó, parecia que tinha uns corpos pendurados ali. Ui, não vi isso, não. Mas, gente, olha só o que mais tem aí. Tá tão escuro que quase não dá pra gente enxergar. Caraca, e de novo a mesma cena. Ó, os olhos do Jumbo Josh aparecem atrás. Hum, será que o Jumbo Josh me parece... Outras coisas me pareciam tonéis, né? Aqui, ó. Falei que tinha uns corpos pendurados, o Bambam e a Bambalina. Bambalina. Caramba, gente, isso é um pouco cruel, né? Realmente, bem estranho. Então, gente, eu acho que a Cui Balsilia realmente foi derrotada. E em Garten of Bambam 5, ela vai aparecer. Tomara que o corpo, não, o fantasma dela não venha a sombrar a gente assim como o fantasma dos Zulfions. Parece que são várias pessoas aí. Ai, que absurdo. Gente, o Tonel, o Tonel sempre tá ali que aquele Tonel tem o veneno pra transformar todos os personagens em monstros. Exatamente. E, gente, eu queria muito entender por que que eles estão pendurados. Será que eles estão fazendo parte de um experimento? Ó, e quem tá por trás disso? Será que quem tá por trás é aquele personagem? Eu tenho certeza, galera. Ele destruiu... Opa, eu vi o braço do Bambam ali, hein? Pois é. Mas, gente, olha só. Ai, eu já entendi. Eles estão fazendo um monte de clones. É os Zulfions. É, os Zulfions, entendeu? Não, não é. Olha ali, olha ali, olha ali. Ó, os Zulfions, mas ele tá... No coração. No coração. Do Bambam, do Evil Bambam. Talvez os... Ó, e o Bambam tá coletando, talvez, quem controla... Olha só todo mundo. Olha só, galera. Parece que tem três personagens cabeçudos. Quatro com um aqui também. Aquele é o Zulfions, realmente. E tem mais outros três que talvez sejam parentes dos Zulfions. Talvez eles não estejam da mesma espécie. Faz muito sentido, galera. Um monte, uma invasão de drone. Meu Deus, isso tá parecendo, na verdade, uma invasão. É ali, gente, né? Caraca, que loucura, galera. Esse Gardeau do Bambam, se for assim, eu vou querer jogar amanhã. Então, gente, voltando sobre o que a gente tinha visto sobre o Gardeau do Bambam 5. Olha só, vou ler pra vocês. Antigamente, a peste do Bambam era um lugar onde os pais levavam as crianças, porque elas precisavam deixar elas pra trabalhar. E era um lugar que eles aprendiam muito. E esse caso era assim, até que todo mundo do lugar simplesmente desapareceu num dia que parecia normal. E agora você deve explorar o estabelecimento e descobrir o que aconteceu. Ah, então basicamente o que a Judo disse, galera, é porque antes tudo funcionava como normal. Como uma escola que funciona, só que aí com o passar do tempo, tudo virou essa tentação. É, foi, você repetiu o que eu falei, né? Daí, olha só, gente, você tem que explorar com a sua companhia que voa, que é o drone. O drone? É a nossa companhia que voa. Ah, verdade, galera, tudo fica melhor quando você tem um amigo pra compartilhar. Basicamente, gente, você tem que usar o seu drone pra você conseguir explorar toda a creche do Bambam. E também pra ter alguma companhia, né? Porque a gente tava meio sozinho quando você tá se sentindo sozinho e também com medo. O que você vai sentir muito. Mas é a questão. Outra coisa, gente. Por que eu acho que esse jogo vai voltar pra Gartian Film Woman 1? Porque o drone não é exatamente nossa companhia em Gartian Film Woman 4. Se você lembra, a gente joga bastante na companhia da pequena Obelinha e do Xerife Toadster. É, mas eu tava pensando aqui que também talvez a gente vai ter mais alguma companhia que de fato seja um humanoide como a gente, entendeu? Será? Porque a gente tá muito sozinho nesse jogo há quatro jogos. Sozinho, só a gente. Há quatro jogos. Há quatro jogos. Então, galera, a gente tá muito ansioso pra Gartian Film Woman 5. Galera, se liga só que o Kenzieper dá pra entrar no Bambam. Viramos o Bambam, galera. Eu não acredito. Olha o corpinho dele andando ali. Caraca, que legal, galera. E olha só a visão que ele tem. Ele parece ser um homem alto. Ele é. E, gente, imagina você jogar sendo o Bambam. Pelo menos a gente sabe que o Bambam tem o corpo, porque o player nem isso tem. Ele falou, ei, você, o que você está fazendo? Não, não entendi. Você, ah, eu tinha que estar no, eu tinha que estar em outro lugar trabalhando. É, no lugar onde o Bambam tá. E ele falou assim, me siga. O seu lugar de trabalho é alguns passos daqui. Daí, a gente não pode deixar esse lugar cair. É muito importante que tudo funcione de maneira corretamente. E vem aqui a cara. Vai fazer os seus planos? Você ainda se lembra como trabalha? Nossa. Gente, o Jesse é meio bocudo, né? Daí ele falou assim, eu espero que você saiba exatamente o que fazer. Agora volta pro trabalho que eu vou supervisionar lá de fora. Caraca, o Jesse é o chefe do Bambam, galera. Ó, deu um tuque ainda nele. Deu um tuque nele. Olha só, ele chegou nos computadores. E o que ele vai fazer? Ele não sabe o que trabalhar ali? Pois é, né? Porque aí é a gente, ó. Tem um super aviso pro Bambam, galera. O que é? Atenção, Bambam. Por favor, seja avisado que o cinto de segurança está num... Sei lá, gente. Sei lá. Whatever. Sei lá. Eu não consegui traduzir, não. Nem ele entendeu, galera. Se eu não entendi, imagina o Bambam, galera. Imagina. Imagina o Bambam, galera. Mas agora tá tocando o telefone velho e falou, Oi, Bambam, eu preciso que você fique de olho no... Não sei o que que é. É o cinto de alguma coisa. Ah, é no cinto, galera. Já tava no negócio pra concerto já faz um tempo. E tudo parece que tá funcionando. Mas você precisa apertar o botão. E ela falou, ô, 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 ô. O botão, galera. Eita, tome cuidado, galera. Porque essa coisa pode estar com mau funcionamento. Essa não. Meu Deus, boa sorte. Acho que a gente vai precisar de sorte mesmo, então. Apagou as luzes. Luz vermelha piscando. Vamos sair correndo. Ai, meu Deus, tá tudo caindo aos pedaços. Ele falou assim, meu Deus, que bagunça que a gente tá. Olha o negócio de segurança. Tá tudo estragado. Eu não sei como arrumar essa bagunça, meu amigo. Não tem tempo pra piadas. Primeiro, encontrar o escritório da Bambalina. Ela vai ter alguma solução pra esse caos. Aham, tomara mesmo. Meu Deus, galera. Então, a creche tá pegando fogo porque a gente se tornou o Bambam. E isso não foi muito legal porque simplesmente destruímos toda a creche do Bambam. Pois é, isso não é nada legal. Não é nada legal. Mas agora a gente tem que encontrar a Bambalina lá no escritório dela. Será que é esse? Quanto que é? Um T? O que é um T? Eu não sei, galera. É aquela professora de matemática. Então, ela faz umas provas mais difíceis mesmo. Então, talvez aí, no escritório dela, pra gente conseguir um passe, a gente precisa resolver as continhas de matemática. Eu acho que é isso mesmo. Pessoal, comenta aqui nos comentários. Você gosta de matemática? Oba! Quero muito saber, galera. Mas agora vamos sair desse lugar o quanto antes. Por quê? Porque não é bom ficar aqui. Daqui a pouco aparece... Não, amor. A gente tá ali pra encontrar a Bambalina. Ah, tá. Então, temos que resolver o puzzle dela, entendeu? É... Tem mais uma carta, galera, com um texto gigante que tá simplesmente falando que é muito difícil essa missão. Mas como a gente não é bobo e nem nada, galera, a gente já está pronto e armado com nossa super inteligência. Olha só, tem um monte de canetas ali e tem vários números em cada mesa. Talvez a gente consiga fazer alguma conta com esses números na mesa. Dois mais dois? Quatro. Errou! Acertou! Não vou falar nada. Vou falar nada. Boa, boa, boa. Ó, a portinha tá verde. Vai, vai, menino! Tá meio enrolão aí nessa parte. Não gosta de gente enrolona nos jogos, não. Oxi, tô gostando não disso. Vamos passar isso aqui. Gente, olha só. Entramos na sala da Bambalina e falou assim, eu sei o que aconteceu. Me dá um minuto. Bitter Giggle, sou eu. Eu fiquei sabendo de uma informação sobre o que aconteceu lá naquele lugar. Ui, galera, o que será que aconteceu, galera? E as coisas estão bem difíceis, mas não se preocupe. Eu estou sob controle. Não é ela que tá sob controle. É a situação que eu estou sob controle. Ah, o chefe. Já está sabendo do problema e já tá trabalhando nisso. Então, talvez o chefe não é o Bitter Giggle. E ele fala, fique calma que eu vou consertar muito rápido. Isso aí. Olha só. O que você fez, Bambal? O que você tá fazendo? Isso é muito inapropriado e feio. Daí ela falou assim, calma aí. Eu percebi que você não é o Bambal. Nossa, ela descobriu porque eles namoram. Então é muito fácil. Você tem um cheiro completamente diferente. Meu Deus. A gente só tava tentando saber a verdade sobre as crianças, não é verdade? E eu não posso contar tudo. Mas eu não descobri tudo ainda. Meu Deus, galera. Não entendi o que ela falou ali. Mas muito obrigado. Ela falou. E eu prometo que eu vou dar o meu melhor para ajudar você. E, claro, a gente pode simplesmente tirar fora essa tua roupa. Nossa, ela quer conhecer a gente de verdade. Ela conheceu. Como que será que a gente... Será que ela gosta de nós assim? Eu não sei, pessoal. Galera, eita! Ela falou. Ai, eu esqueci completamente. Meu Deus, gente. Tem um alerta automático que ligou. E ela falou assim. Escuta aqui. Você precisa desabilitar isso o mais rápido possível. Porque se você não fizer isso, a gente vai estar muito encrencado. E você precisa desabilitar os painéis que estão nas mesas. Mas tem que fazer numa ordem correta, galera. Meu Deus, tem três minutos. Temos tempo, galera. Então a gente vai ter que fazer essa super missão utilizando todo esse algoritmo difícil. Pois é, eu não entendi nada dessa conta. Será que ele entendeu, galera? O tempo está correndo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai, menino. Vai, menino. O tempo está piscando, amor. Ai, não sei, pessoal. Então, enquanto ele faz isso, eu tenho um recado para o pessoal. Se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas de Garden of Bambam e outros jogos muito legais, você pode ser igual a gente e carregar a sua nos seus lugares favoritos. É muito fácil, galera. Clica no primeiro comentário fixado. Tem um link direto lá para a nossa loja que se chama Guiju Toys. Vamos descobrir. O menino conseguiu. Ficou tudo verde. E verde quer dizer que verde é coisa boa. Porque verde significa funcionar. Isso é bom, galera. Vamos descobrir mesmo se funcionou ou se de fato piorou. Pois é. Olha só. A gente ainda está vermelho em algumas mesas. Ai, galera. Será que isso é bom? Não sei. Vamos passar um pouquinho para ver, então. Vamos lá, galera. Ah! Que é a Bambalina chegou! Bambalina, o que você quer com a gente? Me conte. Como que a gente sabe que ela é Bambalina e não alguém se fingindo? Daí eu sabia que você ia conseguir. Você é muito bom. Olha. Opa, está vindo alguém. Se esconde rápido. Beleza. Vamos se esconder, galera. Atrás da moita. Quem é isso? Jester Beater Giggle. Jester Beater Giggle chegou e falou. Bambalina, você desligou na minha cara? Não? Daí, olha só. Você realmente tem certeza do que o chefe sabia disso? O que está acontecendo aqui? Isso é algum tipo de piada? Galera, tem alguém acima dele. Você está tentando me enganar? Fazer um truque. Me enganar. Me enganar, galera? Será? Será ser? Eu não sei. A Bambalina está escondendo a gente dele, né? Então a gente é amigo do... É porque a Bambalina namora a gente. Tá, mas me diz... Não, mas ela sabe que a gente não é o Bambam. Ela não namora a gente. Ela namora o Bambam. Ou ela namora quem... Esse personagem também vai saber. Não. Daí ela falou assim... Ah, já entendi o que é tudo isso. Acho que foi ele que falou na cidade. Jester, eu achei... Eita, ele voltou a gente. Eu achei que eu tinha me livrado de você, mas não. Você não pode escapar. Ah, querido. Caraca. Galera, se você quer ver a continuação desse vídeo, você tem que deixar um like nesse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito, porque assim a gente vai postar a continuação. É isso aí, galera. Um beijo. Mua! Mua!